Música Nesta quinta-feira o presidente da Consul Matusalém Sampaio concedeu coletiva à imprensa para anunciar uma liminar judicial que impede a polêmica venda do imóvel por parte da Usiminas. Matusalém Sampaio apresentou uma série de documentações que comprovam que o imóvel foi cedido ao hipermercado em regime de comodato. A Consul foi notificada com relação à venda desse imóvel aqui do shopping e nós não achamos que é uma notificação justa porque isso foi feito uma permuta de 45 mil metros quadrados de terreno incomodado com a Consul em 99 anos para que a gente pudesse utilizar em caráter de comodato também esse imóvel. Devolvemos essa quantidade toda de terreno e mais de 14 mil metros quadrados de área construída e a Usiminas está se achando no direito de que esse imóvel retorne para a empresa e que nós temos que comprar por um valor aproximadamente de 30 milhões de reais. Com um agravo ainda o seguinte, que no caso de venda por questões de força de condomínio quem tem preferência pela compra do imóvel é a Intermal Empreendimento que é dona do shopping. Então, além de tudo, ainda nós estamos no segundo plano. Mas o que nós queremos é que a Usiminas se sensibilize, que ela entenda os nossos direitos, que ela avalie os imóveis que nós devolvemos em comodato de 99 anos e que a coisa continue como está. Em a venda e devolução desses imóveis, como o senhor avalia o prejuízo para esses cooperados em número de 74.476? Olha, a grande preocupação minha é essa aí, porque aí o prejuízo é o fechamento da cooperativa. São 74.500 cooperados, são 710 empregados direto e mais milhares de empregados indiretos, são 60% de recolhimento de ICMS, 60% do varejo, do ICMS arrecadado do varejo aqui em Patinga, além de benefícios enormes para creches, asilos, igrejas, escolas, usipa, cultura, lazer, esporte e uma série de outros benefícios que a Consul está integrada na comunidade onde ela está inserida.